Olá pessoal, Wesley Corrêa Leal, eu vim hoje fazer um trabalho aqui para o pessoal dessas empresas aqui, vocês estão vendo aqui na placa, e após realizar o trabalho aqui, eu achei tão interessante que eu falei, vou fazer um voo aqui por cima e mostrar um pouco dela aqui para vocês. É uma empresa, é um areal, ela produz, ela tem uns britadores, onde ela tritura as pedras e produz aí umas areias super finas, areia muito boa, e tem muita coisa interessante aqui, muita coisa bonita mesmo, cenário mesmo para book, para fotografar, é muito bonito mesmo aqui o local. Eu vou só dar uma configurada aqui na tela do meu celular, que está com brilho meio escuro, deixa eu ver aqui direitinho. Está na automática aqui, mas não vai configurar não. Aqui é o seguinte, eu tenho um tempinho bom que me restou da bateria extra, e o tempo está bem fechado aqui, aquele tempo chove e não chove, mas vai dar para eu fazer um voo bem legal aqui. Estou chegando mais perto para vocês verem aqui, ver se dá para entender mais ou menos aqui, conhecer um pouquinho essa qualidade da areia. Aqui é o britador, no caso. Eu não sei muito bem o funcionamento disso aqui não, mas é bem interessante, eu só sei falar que é interessante. Aqui, uma vez eu vim aqui nesse local aqui, tinha um monte de terra aqui, um morro de terra, nesse canto aqui. Tem uns martelos que saem quebrando umas pedras e vem subindo por essas esteiras aqui. Aí a areia triturada vai virando um pó bem fininho mesmo, uma areia até que solta um brilho, um pozinho brilhoso. E é tudo feito aqui, por esse maquinário aqui. Ó, é tudo interessante mesmo, é uma tecnologia, é uma engenharia danada para isso aqui tudo. E o interessante é a forma que é montada as coisas aqui. Eu estou tomando um pouquinho de cuidado, porque a gente tem muito fio passando aqui para um lado e para o outro, porque senão daqui um pouquinho o drone vai sair trombando nessa fiação aqui, sair capotando aqui. E eu não quero isso de jeito nenhum. Lá em cima, a gente tem uns morros, umas pedreiras assim, um morro grande, bonito mesmo lá em cima. Então, eu vou tentar chegar até lá no finalzinho, levar o drone até lá para vocês estarem vendo lá, é onde ele tira as pedras para estar triturando ela e fazendo ela virar essa areia fina aí. Passar bem pertinho desse morro aqui, ó, e você vê que bonito que é. Ó, tem até um trem aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Não, eu pensei que era uma pedra de diamante aqui, imagina. Eu ia deixar o drone aqui já e carregar a pedra só. Então, vamos subindo aqui. Ó, para você ver a facilidade que nós temos para subir aqui com o drone. Imagina se nós tiver que subir isso aqui já a pé. Olha lá, olha que morro mais legal isso aqui, ó. Imagina fazendo uma pista de motocross aqui, que legal que seria. Ó, deu para vir até a hélice do drone aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é o morro. Aqui de lá de baixo a gente vê ele. Como se a gente tivesse chegado na lua, ó, que legal. Olha lá. Bom, então, ó, para o outro lado ali também tem mais morro, lá para a direita. Mas vamos voltar para lá, para aqueles maquinários lá. Pessoal, eu estou usando aqui o Phantom 3 Pro. Para mim está fazendo esse voo de longa distância aqui e com mais velocidade também. A outra vista aqui, ó, é bonito demais, gente. Colocar umas motos para correr no lugar desse aqui ia ficar bem legal mesmo. Tem cheio de obstáculo, ó, deixa eu ver, muito legal mesmo. Os reservatórios de água ali, ó, da esquerda. Eles reservam essa água aí para não deixar que essa água suja volta para a natureza. Cair no rio e ir para esses locais assim. Então eles reservam ela aqui. Ó, a estrutura toda é essa aí. Tem os tratô que trabalham aqui, ó, os caminhãozinhos ali. Eu tive que dar um corte no vídeo aqui porque eu parei o vídeo para fazer uma foto aqui do local. Bem legal mesmo o lugar. Só que hoje é bom que está tudo fixado aqui a poeira. Porque tem dia que o vento bate e a poeira é tão fina que chega e soba aquela poeira na gente. Ó, vou pousar nessa carroceria do caminhão aqui. Deus me livre, não estou nem doido. Tem um galpão, ó, vamos dar um 360 básico aqui. Você vê que legal essas dunas ali, ó. Quando eu era criança eu gostava de colocar uma tabinha, um papelão, sentar e sair deslizando. Daqui a pouco eu vou guardar o drone e dar uma escorregada ali de cima. Olha, está aí de novo, ó, as plataformasinhas, esteira. Uma hora eu até vou vir aqui, na hora que estiver funcionando. E fazer. Vou ver com o pessoal para mim estar fazendo aqui um vídeo aqui dela funcionando. O processo de subir nessas esteiras, a areia caindo aqui. Que vai ser bem interessante, viu. Olha, parece até de brinquedo, gente. Olha que legal que é. É um equipamento, assim, bem bolado mesmo para estar fazendo isso aí. Ó, mais um tanto de piscina que tem aqui para estar enchendo. Olha lá pessoal, que interessante. A água suja, eles não deixam ela voltar para a natureza. Eles tem um poço aqui que eles retiram a água. E a água eu acho que usa, se eu não me engano, para poder limpar e lavar as pedras lá na hora de triturar. Ó, o drone já está pitando bateria aqui. Eu vou até correr com ele para trás. Correr aqui para o ponto de saída aqui. Ele está pitando 10% de bateria. Estou usando o lit e a mulher não para de falar que a bateria está acabando. Eu sei que está acabando, eu estou vendo e ela não para de falar. Vamos voltar aqui, ó. Pronto, já perdi o controle. Pronto, agora não cancela. Agora eu tenho que aguardar para que ele retorne. Eu já perdi o controle dele. Já acusou sem bateria e me tomou o controle. É uma mulher muito atrevida, viu? Não, olha só. Agora ele vai descer aqui. E eu não estou controlando nada. Olha a velocidade dele para poder descer. Vai arrebentar meu drone agora. Olha. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado aí. E valeu, galera. E valeu. A CIDADE NO BRASIL